Olá pessoal, hoje vou preparar uma torta de abobrinha feita na frigideira que fica uma delícia e é uma receitinha bem fácil de fazer, fácil, rápido e gente vai pouquíssimos ingredientes aposto que qualquer um de vocês tenha em casa, então vou começar a preparar essa torta de abobrinha gente, porque eu amo, vamos lá pessoal, aqui eu tenho uma abobrinha dessas verdes do tamanho médio mas o tamanho da abobrinha, aí quem for fazer, pode fazer com a abóbora maior ou menor mas tem que ser da verdinha, tá pessoal, pode ser dessa ou daquela outra paulistinha, dá para fazer com as duas eu já lavei ela, enxuguei, agora eu vou tirar esse cabinho aqui e esse de cima também e vou ralar pode ser ralada, pode ser picadinha, do jeitinho que cada um preferir eu prefiro fazer assim com ela ralada mas caso alguém for fazer e não tenha o ralo em casa, pode fazer com ela batidinha, picadinha, bem pequenininha que dá certo também já ralei a abobrinha e rendeu um tanto bom pessoal, como vocês estão vendo e a abobrinha não era tão grande assim, e olhem só o tanto que rendeu pessoal, bastante mesmo então vamos reservar aqui do ladinho, porque eu vou pegar a banda de uma cebola no caso eu estou usando aqui uma cebola grande, eu vou usar só a metade dela mas pode ser uma cebola pequena também como não tinha pequenininha aí, vai essa grande cortada no meio, né pessoal vou picar ela aqui bem miudinho para a gente colocar ele junto com a abobrinha essa torta é bem rápida de fazer, bem fácil e fica de dar água na boca aí pessoal, já ficou tudo picadinho vamos colocar aqui junto com a abobrinha essa outra banda da cebola que eu vou guardar para quando fizer uma outra receitinha ou para quando fazer alguma merendinha aqui em casa aqui pessoal, eu tenho um tomate pequeno já lavei também, junto com a abobrinha vou tirar a tampinha do tomate e claro que eu vou mandar para o meu bucho, né pessoal vamos picar também bem miudinho para colocar junto com a abobrinha a abobrinha já está ralada pessoal, a cebola picadinha e o tomate também é super fácil, é super rápido e aqui eu tinha um pedacinho de lombo canadense na geladeira um pedacinho só, tá pessoal? um pedacinho bem miudinho mesmo e aproveitei e ralei aqui para a gente colocar na torta também mas caso alguém não tenha um lombo pode ser a linguiça calabresa, salsicha raladinha ou não precisa pôr nada só a abobrinha já está de bom tamanho que fica uma delícia então vou colocar aqui junto porque gente, meu bucho está roncando aqui de vontade de saborear essa torta porque fica bem gostosa mesmo o mais interessante é que é super rápido de fazer quase não dá trabalho não precisa gastar gás para ficar meia hora, 40 minutos no forno é só preparar aqui e colocar na frigideira em poucos minutos já está pronta vou dar uma misturadinha aqui e já vou colocar o restante dos ingredientes bom, aqui já está bem misturadinho pessoal agora vamos colocar o resto dos ingredientes que vai ser um ovo um ovo inteiro três colheres de sopa de óleo ou azeite eu estou usando o azeite aqui que eu acho que dá um sabor mais gostosinho na torta mas pode ser o óleo também aqui pessoal tem uma xícara de leite pode ser o desnatado integral, tanto faz aqui tem alguns temperinhos que eu costumo usar nessa torta sal a gosto, aqui pimenta do reino, orégano e um sachê de tempero em pó para legumes agora pessoal a gente vai dar uma misturadinha aqui misturando e misturando aí já está bem misturadinho agora vamos colocar a farinha de trigo que é uma xícara de chá de farinha de trigo uma xícara de 200 ml de farinha de trigo e misturar novamente a abobrinha pessoal ela costuma soltar um pouquinho de água depois que está ralada às vezes pelo tamanho da abobrinha a gente precisa até de um pouquinho mais de farinha então isso depende bastante do tamanho de abobrinha também aqui pessoal eu acho que vou colocar só mais um tiquinho de farinha porque a abobrinha soltou bastante água como vocês estão vendo aqui eu peguei mais um pouquinho de farinha de trigo vamos colocar aqui até dar um ponto na massa colocar um tiquinho misturar mais um tiquinho só coloquei mais meia xícara de farinha então foi uma xícara e meia de farinha de trigo como eu disse depende bastante do tamanho da abobrinha porque se for uma abobrinha grande vai soltar mais água se for uma menor às vezes uma xícara dá de farinha então tem que ir vendo aqui já deu o ponto pessoal agora vamos acrescentar aqui junto 50 gramas de queijo parmesão ralado pode ser mussarela em pedacinho mussarela ralada ou também não precisa pôr caso alguém não tenha em casa depois de ter dado o ponto na massa a gente vai colocar uma colher de chá de fermento em pó e dá mais uma misturadinha de leve porque a nossa massa da torta já está prontinha para ir ao fogo vocês viram só como que é fácil e rápido de preparar essa massa da torta de abobrinha pessoal fácil e rápido mesmo só não faz quem não quer porque é facinho é gente então já dei o ponto na massa agora pessoal vamos continuar aqui eu untei a frigideira com um pouquinho de azeite põe um pouquinho de azeite aqui passei um papelzinho toalha para a gente poder fritar ou assar na frigideira agora eu tenho uma dica para vocês como rendeu bastante massa vocês podem fazer duas tortas de abobrinha ou fazer uma bem grandona aí fica a dica eu no meu caso aqui vou fazer uma só bem grandona mesmo gente olha o tamanho dessa torta super grande vou dar uma ajeitadinha nela aqui ela fica bem retinha agora vou ligar o fogo bem baixinho pessoal tem que ser no fogo bem baixo agora a gente vai colocar uma tampinha aqui e de vez em quando com a ponta de uma colher de uma espátula a gente vai pegar bem aqui na beiradinha e dar uma levantada quando estiver douradinho aí chegou a hora da gente virar para dar uma fritadinha ou assadinha aqui do lado de cima também mas não se esqueçam pessoal sempre no fogo baixo gente estou aqui do ladinho da torta esperando ficar pronta do lado de baixo para a gente poder virar para dar uma fritada ou assada do lado de cima também então eu levantei com uma espátula aqui pessoal e dá para ver que ela já está bem douradinha embaixo não sei se vai dar para vocês verem olha gente está meio escurinha aqui mas dá para perceber que está bem douradinha então chegou a hora da gente virar eu peguei uma outra frigideira aqui pessoal e untei também aqui e vou fazer assim gente vou dar uma ajeitadinha aqui agora é só esperar fica douradinha do lado de baixo também e a nossa torta de abobrinha ficou prontinha pessoal mas ficou muito mas muito linda e com certeza muito saborenda também e antes de mostrar essa beldade para vocês eu só queria pedir para vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal me chamem de Nanda Mel no YouTube já vai se inscrevendo ativem o sininho para não perder nenhum vídeo de receitinha fácil daqui para frente e deixem um joinha aqui no vídeo também pessoal agora sim eu vou mostrar para vocês como que ficou essa beldade de torta de abobrinha olha gente que linda olha aqui pessoal que beldade surpreenda isso os familiares amigos com essa torta maravilhosa pronta em alguns minutinhos na frigideira aí eu desliguei o forno o forno não pessoal estou acostumada a fazer torta no forno mas essa não foi no forno foi aqui na frigideira na boca do fogão já desliguei o fogo aqui pessoal agora eu vou passar aqui para essa tábua para vocês verem e para mim provar também pegar uma espátula aqui vamos lá vamos lá olha pessoal que delícia quem fala que essa torta foi feita na frigideira ficou muito top né gente agora eu vou tirar uma fete aqui dessa torta olha gente como que ficou aqui no meio bem recheadinha mesmo vou colocar aqui para a gente provar olha só pessoal que beldade adoro vocês estão servidos gente com essa beldade de torta de amobrinha feita na frigideira olha gente delícia 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 agora eu vou provar aqui juntinho com vocês porque eu preciso sentir o gosto humm olha como que fica macia pessoal fica bem macia bem cremosinha daquele jeito que todo mundo gosta e aí e aí e aí e aí E essa torta de abobrinha Ficou uma delícia pessoal Ficou deliciosa mesmo Deliciosa, saborenta Tudo de bom Se vocês gostaram, curtam o vídeo Se inscrevam no canal Se ainda não estão inscritos E ativem o sininho para não perder nenhuma receitinha Daqui para frente Por hoje foi só pessoal Muitos beijos No coração de todos vocês E até o próximo vídeo Porque agora eu vou ficar aqui Terminando de saborear essa beldade De torta de abobrinha Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau